Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Confira agora a programação de lives para esta segunda-feira, dia 2 de agosto, galera. Se faltou alguma live, você pode deixar aí nos comentários. Sem mais de longa, confira agora as principais lives que rolam aqui no YouTube e nas outras plataformas. E às 18h30, galera, no TVZ Multishow, Ferrugem recebe Mari Fernandes e também o João Gomes. Às 18h30, no TVZ e ainda a live diária com o DJ Sample, às 19h, vai rolar no YouTube. Confira a próxima. E também você não pode perder a super live da Amazon Music News. Rola a partir das 20h, galera, às 20h, Amazon Music, no Twitch e também no app com o Renan Penha. Renan da Penha, galera, a partir das 20h, na Amazon Music. Então é isso, galera. Essas são as principais lives de hoje, segunda-feira. Se faltou alguma live, você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista. É pra todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, deixe seu like para fortalecer e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.